Maranela No ar Mas o campeão de audiência Portugal e Islândia A saideira do sábado E do fim de semana Domingo, amanhã a eleição GOOOOOL Gol de Portugal Portugal sai da frente Agora a Eslândia fica um pouquinho mais difícil Fica um pouquinho mais difícil porque Portugal já começou fazendo 1x0 com menos de um minuto Aqui no Caminhão Fantástico, no Sijuca Teles Clube, campeão a Dente de Leite Se Portugal vence, pega a Suíça Do nosso amigo Wagner E se a Eslândia vence, não, se Portugal vence, a Regina pega a Suécia Se a Eslândia vencer, enfrenta a Suécia Se a Eslândia vencer Aliás, Suécia e Islândia jogaram e Suécia ganhou os dois jogos São dois grandes times, dois grandes equipes Canal Gavião Fantástico mostrando para você E vamos ver o que rola aí O canal Gavião Fantástico mostra para você os talentos, os artistas que fazem sucesso Oi meu querido, beleza? Tudo bem? Eu com o papinho cheio e voltou Canal Gavião Fantástico Mostrando esse grande, esse grande campeonato do Dente de Leite A Argentina mais uma vez mostrou o favorito O time e venceu o time do Japão Agora o Portugal e a Islândia A Islândia tem um bom time O Portugal já venceu 1x0 Ei, a Islândia entrou desligada A Islândia entrou desligada do jogo Não entrou ligada a Islândia A Islândia não entrou, não está ligada Isso não é legal para o time da Islândia O time da Islândia tem que ficar de olho Acertar o pé porque o time de Portugal já fez 1x0 Mostra serviço Aqui um excelente jogo Portugal 1x0 Esse é o Barcelos Foi muito rápido o gol de Portugal Muito rápido 30 segundos é gol Vamos ver Olha a jogada aí, meu Deus Se ele escuta o Paulo dizendo o Paulo Espeta Real Ele faz de tudo para o governo A bola da chuva, gente É do Henrique, da Patrícia Comprou um pão para o teu filho Comprou um pão para o pão Vamos ver o que vai acontecer, o jogo continua Portugal, 1 a 0 na Islândia, com isso o Portugal vai enfrentar a Suíça e a Argentina enfrenta a Suécia, se continuar desse jeito, a Argentina que mais uma vez mostrou que é o Brasil do Pelé, é o Brasil de 70. É o Brasil do Pelé, e a gente vai fazer um sorteio de um DVD para o time da Argentina, um jogador vai ganhar um DVD de presente da Seleção de 70, para mostrar como era a Seleção Brasileira, como era o Pelé jogando. Portugal e Islândia é um jogo mais, o time de Portugal joga mais para um Brasil de 94, é um Brasil mais pragmático, que resolve. É o Brasil do Parreira, é o Brasil do Romário, do Bebeto, do Tafarel. O goleiro de Portugal está ligado. Acertou, quase quebra o refletor aqui. A Roberta até chorou hoje, né Roberta? Viu a seleção aí? A Argentina aí chorou, né Roberta? Acionado, muito acionado. Olha o gol, pra fora. Até o Coroa ali prometeu um bicho para os jogadores ali. Ele prometeu um bicho. Ah, mas pode achar que eu bebo, eu bebo, eu bebo. Qualquer outra posição. Eu bebo lódica, eu bebo. Deixa que a tia vai resolver a sua vida. A tia vai resolver a sua vida é ótimo. Opa! Eu posso caipirinha como ninguém. Levo tudo e tu faz. Gente, a Marcelinho estava aí dopado hoje. O meu moleque era que a gente estava lá. Fez gol e tudo. Como é que estava dopado? Ele estava assim e aéreo. A Marcelinho estava lá nesse jogo. Estava com uma visão privilegiada. É um shopping aí. Não, estava lá do outro lado. A Argentina do outro lado. Não lembra a criança no shopping, né? Vamos... Vai, já põe! Vai! Vai, já tira! Caramba! Oi, John, clica! Ele não deu. Olha, machucou! ai, esse doeu, hein ai, ai, ai Portugal 1x0, Portugal Portugal é o Brasil de 94 o estilo de jogo de Portugal é o Brasil do tetra do penta também, do tetra e do penta 94, 2002, é aquele futebol que é, 1x0 tá bom se for 1x0, se for 1x0 ótimo, se for 2 melhor ainda o Gaislândia é um time que surpreende, é um time muito forte também chuta pro gol, é o primeiro gol possível não animal, você pegou o gol ae, 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 ae primeira, varou, o jogo tá paralisado Portugal encaminhando a vitória, 1x0 vamos fazer o seguinte, vamos pro break daqui a pouco tem mais, outro pro break daqui a pouco tem mais, o campeão de audiência o bicho pega voltamos depois do break ir desoc� desoc� e dois ous e , O que é isso?